Então a gente chama isso de cidade como plataforma. Esse é o termo que a gente usa. A gente não, né? É como isso é conhecido. Então, por exemplo, eu tenho soluções que é para o esporte infantil. Então a mãe, a família, quer inscrever a criança num programa de esporte, de vôlei, basquete, natação, da prefeitura. Então eu tenho a solução, que faz a inscrição, marca a aula, contrata professor e tal. Tudo isso a gente chama de uma solução. Eu tenho 220. O GRP é uma delas, vacinação animal é outra delas, vacinação é outra. Então eu tenho 200 e tantas. Todas elas hoje são baseadas em data center. Então nós temos também um data center grande, isso que é nosso, e essas soluções estão todas instaladas no data center. A questão toda é que a gente hoje está num movimento de expansão de contratos. A gente tem contratado, tem sido contratado por cidades fora do Paraná. E quando essas cidades nos contratam, eles continuam vindo acessar os seus sistemas no data center. E aí isso começou a causar problemas técnicos, de latência, demora, performance, seja lá o que for. Então o que a gente está num primeiro movimento? O primeiro movimento é conseguir fazer com que essas soluções cheguem mais perto, digitalmente falando, do cliente, dos novos clientes especialmente. Como é que a gente faz isso? Através de nuvem. Só que além disso, isso seria pouco. Então o movimento 1 é esse. O movimento 2, incorporar as tecnologias de rede, de nuvem, desculpe, nas nossas soluções. Ah, então eu tenho uma gestão diferente de consumo de dados, eu tenho uma gestão diferente de inteligência artificial, eu tenho uma gestão diferente de segurança. Então, já que isso está no pacote nuvem, e eu vou contratar o pacote nuvem, então a gente vai começar a fazer um trabalho, e este é o movimento, neste momento, o ICI e a AWS trabalhando conjuntamente para fazer a internalização de algumas tecnologias que estão no pacote contratado. Especialmente o quê? Especialmente consumo e governança de dados, inteligência artificial, segurança e agilidade em geral. Então, esses quatro pontos são os que a gente quer atacar rapidamente. Como é que a gente vai atacar isso? Botando, ao invés de ser um time contra o outro, são os dois times jogando com várias bolas. Então nós vamos colocar o time ICI técnico, o time AWS, virtualmente, dentro da mesma sala, discutindo as nossas soluções. Então, por exemplo, eu tenho uma solução que é a solução de saúde, telemedicina, teleconsulta e assim por diante. Hoje ela é baseada em data center. Será que eu consigo expandir isso para vários municípios brasileiros por meio de nuvem? Ah, consegue. Como? A turma AWS vai dizer como e a gente vai executar o que tem que ser executado. Esse é o, vamos dizer, o segundo movimento que a gente está planejando já para daqui a dez dias. Entendeu? Isso está muito avançado, então, na verdade. Na verdade, a gente já vem conversando há bastante tempo. Assinamos agora o agreement, mas a gente já vinha discutindo ideias. No campo das ideias, a gente já resolveu todos os problemas do mundo. Isso muda, como é que você diria? Isso muda, para além da ampliação, muda o modelo que vocês estavam trabalhando? Muda o modelo. De que maneira? Eu estou entendendo o que você disse. Bom, isso vai me dar um alcance que hoje vocês ainda, não é que não tenham, mas facilita um alcance. Exatamente. Hoje você pode dizer mais ou menos quantos municípios? A gente atende 13 municípios. Hoje vocês já têm 13 municípios. Isso no Paraná. Não, não. A gente está sediado em Curitiba. A gente atende 5 municípios no estado do Paraná e atende mais 8 municípios fora do estado do Paraná. Sendo que a gente tem contratos, por exemplo, no estado de Minas Gerais, a gente tem contratos em Mato Grosso, a gente tem contratos em São Paulo, nos estados. Essas cidades todas, é isso que eu estou dizendo, todas elas, não importa a distância que ela está da gente, ela vem ao data center consumidado. E a gente vai tentar levar isso mais perto para eles, para que haja menos latência, maior segurança, melhor performance de sistemas, e assim por diante. E isso muda os produtos de vocês também? Sim, sim. Isso vai mudar duas coisas importantes. Na verdade, vai mudar três coisas importantes. Primeira coisa importante, o nosso paradigma de oferta de soluções. Então, a cabeça do meu colaborador, lá o desenvolvedor de software, o pessoal de rede, o pessoal de infra, o pessoal de segurança, vai ter que pensar diferente. Porque a gente fala, a gente brinca muito, que a gente é um alfaiate de sistemas. Mas, na verdade, eu preciso começar a atender um conjunto maior de municípios, portanto, não posso ser tão alfaiate assim. Tem que ser um pouquinho mais pré-te-a-porter, um pouquinho mais linha verão, linha inverno. Então, eu preciso começar a mudar essa cabeça. É a primeira mudança importante. Segunda mudança importante, a gente hoje está muito baseado numa venda de licenciamento de sistemas. E a gente precisa ir para o ESA Service, ou ESA Consumer, quer dizer, quanto se consumiu ou quanto se usou de serviço. Esse modelo de negócio, para nós, vai ser reescrever a história comercial disso aí. A gente não sabe fazer isso bem. Terceira mudança, é uma mudança tecnológica. A gente está muito acostumado a ter recursos tecnológicos que estejam no alcance da mão, com a mão fechada, segurando firmemente. E agora eu vou ter que estar gerenciando um recurso que, na verdade, a olhos nus, eu não estou enxergando. Tudo em prol de eu conseguir uma maior capilaridade dentro do território nacional. Esse é o meu objetivo estratégico. Provavelmente uma dinâmica de oferta mais rápida, inclusive, para você chegar entre o contato com uma prefeitura e a oferta efetiva desse negócio. Exatamente. Imagina que também, o povo gosta de falar do time to market, ou coisa desse gênero. Exatamente. Isso acaba, é claro, tem um ajuste para você, mas existe um bônus que a gente pode... Exatamente. E aí eu vou te contar, até o bônus é muito objetivo, e fica fácil de dizer isso. Os nossos contratos tradicionais, eles são fechados com de 90 a 150 dias para o primeiro faturamento. Por quê? Porque desses 90 a 150 dias, eu gasto entre 80 e 120 dias para colocar o sistema de pé. Esse sob medida que você estava falando aqui. Então leva um tempão e o nosso cliente vai começar a pagar a hora que eu disponibilizar a solução. A gente já tem hoje, independente da conversa com a AWS, dois sistemas que eu instalo em 22 dias. Então veja só o que acontece. Fechei o contrato, 22 dias depois, eu estou com o sistema em produção. Oito dias para o cliente testar, se acomodar, validar um pouquinho. No trigésimo dia, no trigésimo primeiro dia, eu estou bilhetando. E aí eu estou faturando. Então veja a vantagem econômica que isso vai me trazer. Dos 120 dias de mobilização, que a gente chama, eu vou trazer para 30 dias de mobilização. E começo a faturar no trigésimo primeiro. Só que das 220 soluções que eu tenho, eu tenho duas que se comportam dessa forma. Qual que é a minha expectativa? É num prazo de, sei lá, médio prazo, nove a doze meses, ter dez soluções. Num prazo de dois anos, ter 30 soluções. E aí, se cada uma dessas soluções eu consigo antecipar quatro meses de faturamento, eu não preciso nem mexer em preço. A minha receita já se tornou mais efetiva. Não preciso nem mexer em tabela de preço. Entendeu? Então é aí que eu estou enxergando a grande vantagem. Subir instâncias de um jeito muito mais ágil, rápido, preparado. Preparado?